Lê a resolução 1655, por favor, gente, tem essa resolução, já foi costurada várias vezes, tá, várias vezes. Você vai lá no texto, se você for no Banco Central, clica lá na opção texto original, texto e texto compilado, você vai clicar no compilado, ou seja, que já vai agregar todas as alterações, ou pode ir lá, baixar no nosso site que está atualizado para vocês. Dúvida 6, Luiz Júnior, Itaperuna, Rio de Janeiro, nossa, gente, estou com uma saudade do Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, faz tempo que eu não passo por lá, acho que a última vez que eu fui no Rio, gente, foi em 2005, muito tempo, hein, eu não vou esperar a final da Copa do Mundo para mim ir lá, para assistir o nosso Brasil ser hexacampeão mundial, não, é antes, olha só, Mensagem, o cara pegou e copiou aqui, gente, o link do Planalto. Link do Planalto é o seguinte, você está querendo algum decreto, você está com uma dúvida de uma legislação, uma lei, algum decreto, uma medida provisória, uma emenda da Constituição, gente, recomendação. Você tem que buscar essa ajuda no site, lá no Planalto, que é o site de legislação mais atualizado no Brasil. Tem pisadas na bola? Claro que tem, mas é o mais confiado, mais confiável, e além de ser o mais confiável, gente, gente, isso é fato. Eu já vi várias provas de concurso em que a banca vai lá no site do Planalto, o Planalto ainda não foi atualizado e pega aquela lei antiga e coloca na questão. O aluno vai lá e fala, não, ó, banca, você fez errado, você pegou uma coisa que não tem sido atualizado, aí o cara volta lá, não sai para nada, não, opa, já teve atualização, ele tem que, ele tem que fazer o quê? Ele tem que anular a questão ou mudar o gabarito. Conclusão, você vai estar estudando no mesmo local aonde o seu professor, o seu mestre, lá da banca examinadora, está retirando as questões do seu concurso. Isso lhe dá o quê? Vantagem, diferencial, vantagem competitiva. Bom, boa tarde, professor. Esse link acima é do Planalto sobre o decreto 7.123, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre a criação do Conselho Nacional de Previdência Complementar e do Câmara de Recursos da Previdência. Gente, ele pergunta, o Conselho de Gestão de Previdência está extinto, substituído por esses dois? Não, não está, gente. Desculpa, minha demora, mas a minha situação é trabalhosa. Em quase meia-noite, respondendo, nada disso. Antes existia SPC. O que é SPC? SPC é a Superintendência de Previdência Complementar. Foi extinta por que motivo? Porque o governo queria dar o quê? Mais técnica, tirar, afastar as decisões políticas e criou a Previc. Essa Previc é o quê? Uma autarquia especial que está vinculada ao Ministério da Previdência Social. Se na prova tirar a palavra vinculada e na prova inserir a palavra subordinada, está errada. Então a Previc não tem subordinação. Agora tem controle finalístico de resultado. Na lei de criação da Previc, também criou o órgão normativo, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Esse decreto somente regulamentou, gente, regulamenta a atuação do mesmo. Peça sua autorização para isso. Ele autorizou. Cara, moral da história, meu. Esqueça esse decreto. Nem baixem. Gente, aqui é um concurso específico para a Caixa Econômica, gente. Lá cobrou esse assunto. Mas o decreto de regulamentação, isso é um abuso por parte da banca. Se cobrar em prova, não vai cair em prova. Agora, professor, eu vou fazer concurso para a Previc, cara. Se você vai fazer concurso para a Previc, você é obrigado, sim, a saber esse cara aí, meu. É verdade? É verdade. Gente, tem várias dúvidas em relação a isso. Reta final, né? Quero aqui explicar para vocês, uma geral para vocês aqui, ó. Órgão normativo máximo no Sistema Finanças Nacional, Conselho Monetário Nacional. Escrevam duas questões na prova. Na aula de super dicas, eu vou falar para vocês. Gente, ele vai regular todo o sistema. Nada aqui dos órgãos fiscalizadores pode contrariarem. Aí nós temos aqui, ó. Órgão normativo específicos ou auxiliares do Conselho Monetário Nacional. Conselho Nacional de Previdência Complementar, né? Olha só, ei, professor. Tá, tá, tem um mesinho aqui, mas tudo bem, não dá para consertar agora. E o Conselho Nacional de Seguros Privados. Gente, não podem contrariar quem? As diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Esse aqui, gente, é um produto específico. Ó, SUSEP é o órgão fiscalizador e supervisor. Não é isso de quem? Do sistema operativo, que tem que obedecer o quê? As regras do Conselho. E vai fazer o que acontecer? Previque. Mesma coisa. Agora, Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, são os órgãos supervisores, o quê? vinculados diretamente ao Conselho Monetário Nacional. Sistema operativo. Aqui tem o quê? Estão os bancos, corretoras, sociedades, seguradores, etc, etc. Bancos operativos, caixas econômicas. Está tudo aqui. Sistema operativo do quê? Do Sistema Financeiro Nacional. Professor, eu quero agora mais uma luz. Eu dou essa luz para vocês. Então, nós temos aqui o Ministério da Fazenda. Lá dentro está hospedado o Conselho Monetário Nacional e o Conselho Nacional de Seguros Privados. Conselho de Recursos. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que a gente já estudou isso. Banco Central do Brasil, que é o quê? O órgão normatizador e supervisor. CVM, direto no Conselho. E a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, o órgão executivo. Pronto. Esses órgãos de conselho aqui de recursos, a gente pode desafogar quem? O Conselho Monetário Nacional. Gente, e o Conselho de Previdência Complementar? Está lá no Ministério da Previdência Social. Tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tem a Câmara de Recursos e tem a Previc. Cara, deixa eu ver se eu consigo consertar esse cara ali. Ver se eu consigo colocar um N aqui. Ah! Consegui, cara! Olha, o professor está ficando bom de computador! Está certo? Pronto! Você se diverte, cara, com as aulas? Hein? Fica um negócio chato? Não, né? É isso! Dúvida 7! Everton Douglas, João Pessoa, Paraíba. Ô, rapaz! Ó, esse cara, eu separei essa questão dele só por causa disso aqui, gente. Ó, papo reto. Professor, papo reto. Ou seja, ele quer uma resposta objetiva, cara. O cara tem uma dúvida. Ó, eu tenho esse problema também. Recebo muitos e-mails que são impossíveis de responder. Porque o aluno não sabe, não pergunta o que quer, rapaz. Ele vai, enrola, enrola, faz como o cara aqui, ó, papo reto. Ou seja, ele quer uma resposta reta. Em relação às operações de leasing, analisa a afirmação a seguir. Ok. O leasing operacional. Assemelha-se a um aluguel. Ok. E é efetuado, geralmente, por as próprias empresas fabricantes de bens. Não. Com prazo mínimo de arrendamento de 90 dias. Não. Aqui na apostila diz que está correta. Porém, queríamos explicação desse prazo mínimo de arrendamento. Obrigado. A apostila não minha. Tá? Gente, vamos lá. O erro aqui está o que, gente? Na empresa. As empresas não podem fazer operações de leasing. Professor, eu não entendi por que as empresas não podem fazer operações de leasing. Porque as empresas não fazem parte do sistema financeiro nacional. Então, quem pode fazer, executar, eu vou fazer, realizar operações de leasing, são o que? Somente instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil para realizar operações de leasing. Professor, eu gosto de exemplos. Eu vou mandar um pra vocês. Quer ver um exemplo bacana? Olha só. Os bancos comerciais estão autorizados a operarem com leasing? Sim, desde 94. Então, se tem uma empresa que tem um produto, fabricou aqui, outra quer comprar, não tem dinheiro, pode fazer um leasing? Pode, lá na aula de leasing, no início de arrendamento mercantil, nós falamos do que é as vantagens e as desvantagens disso. Pode cair na prova? Pode. Aí ele falou, questão top. É top mesmo, ó. A assertiva está errada, viu, Everton? Pois, somente as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central podem operar com leasing, cara. O que que está na assertiva aqui, ó? As próprias empresas fabricantes de bens. Não! Essas próprias empresas fabricantes de bens não fazem parte do sistema operativo, do sistema financeiro nacional. Então, essas empresas vão ter que buscar umas empresas especializadas de bens, hein? Ah, entendi. Parabéns. As indústrias não são instituições financeiras que compõem o sistema financeiro nacional. Peço a sua autorização para inseri-la, ok? Bacana? Top? Top, né? Poxa, cara, acabou, gente. Ó, espera aí. Próximo encontro nosso, dia 12 do 8. Bacana, gente? Não esqueça que nós vamos fechar a última aula do nosso curso da Caixa Econômica 2012 com a super aula de super dicas, que aqui vou abordar dois assuntos nessa aula aqui, gente, ó. Dicas, prova, dicas, dois pontos, ó. Prova objetiva. Tá, eu tô separando pra vocês. Eu quero, gente, passar pra vocês mais ou menos, ó, umas 50 dicas. Já pensou, cara, de 50 dicas, 20 caindo na prova, você está com 20 questões à frente do seu concorrente. Você prefere largar em último ou largar em primeiro? Claro que eu quero largar na pole, professor. Você quer ser o time que quer bater o pênalti primeiro ou quer acatar a bola primeiro, pegar a bola? Quem quer bater primeiro? Gente, quem bate primeiro no pênalti, pra mim, tem vantagem. Então, você tem que, ó, já sair na frente do candidato, ó. Então, assistam a aula de quê? Super dicas. E aqui, ó, temas ou instruções para a prova discursiva, prova de redação. Ah! Essa aula está esperada, ó, gente, ó. Dia 16, ela estará no ar pra vocês. Estará no ar pra vocês, alunos matriculados e alunos não matriculados. Oh! Olha aí, gente, pra encerrar essa super aula, gente, o filme vocês lembraram, né, gente, ó. Comprimidos aliviam a dor, mas só o amor alivia o sofrimento, cara. Comprimidos, o cara aqui, o menino aqui, gente, ó, provavelmente com câncer, cara, sofrendo, sentindo dor, deprimido. Os comprimidos aliviam a dor, mas só o amor, olha, 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 gente, o verbal, o não verbal, gente, dos dois, alivia. E o que? O sofrimento. Gente, acompanha a gente no Facebook, estamos chegando a quase dois mil amigos, e eu só posso ter cinco mil. E eu quero você lá dentro, fazendo parte de quê? Dos meus amigos, porque eu não quero crescer mais, é verdade, gente. Gente, um forte abraço, até a nossa próxima aula de Tira Dúvidas. Tchau, tchau, fique com Deus.